Missões Anunciando o Evangelho em Tempos de Crise Bem, queridos, eu estava meditando nesse tema e me lembrei, ou sempre quando eu medito nesse tema, nesse assunto de crise e missões, eu lembro do que Jesus falou para os seus discípulos lá em Mateus 24, quando ele fala sobre os sinais do fim dos tempos, e que esses sinais são, na verdade, crises, e essas crises são crises dos últimos dias. Esses sinais realmente têm a característica de crises dos últimos dias. E sempre que eu medito nessa passagem, eu vejo ali, eu me alegro aqui em Mateus 24, quando o Senhor nos ordena a fazer missão em tempos de crise. Crise em todas as áreas em que, naqueles dias o Senhor apresentou, como também são as crises que estamos vivendo hoje, que o mundo vive hoje. Como, por exemplo, Jesus falou sobre a crise no meio da verdade, sobre a verdade. Jesus disse que muitos virão em nome dele, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E isso também fala sobre a crise na religião, a crise na fé. Também está presente lá a crise diplomática, política, interna e externamente, entre as nações, trazendo guerra e rumores de guerra. Crise na economia, trazendo fome, como também crise na natureza, causando terremotos, maremotos, tempestades, em vários lugares. Crise na tolerância com a fé alheia, trazendo perseguição, condenação e morte. Crise nos relacionamentos, causando traição e ódio. Crise nas lideranças religiosas, surgindo falsos profetas, falsos pastores, enganando a fé de muitos, enganando a muitos. Crise no amor, trazendo esfriamento. Como também crise, como temos vivido nos dois últimos anos, com a pandemia. Também podemos enxergar o Senhor nos advertindo que os sinais, as crises dos últimos dias, seriam também repletas de enfermidades. E temos visto aí, durante dois anos, a pandemia. E este é o contexto e o cenário de Mateus 24, sobre crises dos últimos dias. Agora, é justamente nesse contexto que eu me alegro com a ordem de Jesus concernente à missão. É nesse contexto que Ele diz aos seus discípulos. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Isso me alegra, isso me conforta, porque o Senhor já nos advertiu, e já nos instruiu, que missão deve ser feita em tempos de crise. A pregação do Evangelho, a alba missionária, é realizada de forma atemporal. Não importa a estação, não importa o tempo. A alba missionária, ela segue avante, independentemente da estação. A alba missionária segue avante nos quatro cantos da terra, levando o Evangelho de esperança e de salvação, não importando a circunstância. Nós aqui no país de Gâmbia, durante dois meses que se passaram, tivemos ou sofremos batalhas mais intensas, mais pesadas. Primeiramente com a nossa filha, que foi acometida com a Covid, sim. Depois com o transporte inutilizado, limitando a dinâmica na realização do trabalho missionário. E o nosso tempo, que estava em construção, que foi abaixo depois de dois vendavais, que passaram lá, que passou aqui em Gâmbia, e nas aldeias foi mais forte, e colocou abaixo o que estávamos construindo. Não foi fácil, não está sendo fácil superar, mas estamos superando. Mas, em meio a tudo isso que nós passamos, nós seguimos obedecendo ao chamado. Seguimos obedecendo a Jesus, e confiando no que Ele disse lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É todos os dias, nos dias bons, nos dias mais ou menos, e nos dias maus. Não importa qual seja o tempo, não importa qual seja a circunstância, o Senhor está conosco na bonância, mas também nas crises. E Ele tem sido, sim, conosco aqui, sido fiel conosco aqui em Gâmbia. E por isso é que continuamos aqui pregando o Evangelho. O Evangelho está se expandindo, o trabalho está avançando nas aldeias. Porque, mesmo em tempo de crise, o Senhor está conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, continue orando pela família missionária aqui em Gâmbia. Continue orando pela reconstrução do templo. Continue orando pelas atividades missionárias que estamos realizando lá nas aldeias. O alfabetizando e discipulando. Também os trabalhos de atividade de recriação, esportivo. Enfim, ore por todas as atividades para que possamos voltar à normalidade. E que vocês aí, no Brasil, continuem fazendo missão mesmo em tempos de crise. Continue orando por missão mesmo em tempos de crise. Continue ofertando para uma missionária mesmo em tempos de crise. Continue indo, continue enviando missionários mesmo em tempos de crise. Que Deus os abençoe e a paz do Senhor.